Water Water, o que é isso? Para que serve? Quando utilizar? Vou utilizar no meu carro turbo? No meu Up TSI polo turbinado? Jetta? Então gente, por que eu estou trazendo isso para vocês? É uma tecnologia muito importante e interessante que serve para deixar a água mais molhada. Sim, este produto aqui é um aditivo para radiador que basicamente funciona atuando na tensão superficial da água. O que ele faz? Ele literalmente reduz a tensão superficial da água e com isso a água molha, gruda, adere melhor as paredes dentro do radiador ou dentro de um intercooler. E aí que é a parte importante se o seu carro for 1.0 TSI da Volkswagen, onde ele tem um water cooler. Vamos olhar? E você se pergunta, por que ele é tão interessante de ser utilizado na linha 1.0 TSI da Volkswagen? Muito simples, pessoal, porque nesta linha de motores, basicamente, a temperatura de admissão limite é definida por isto aqui. Sim, o water cooler, que no caso deste motor foi feito uma engenharia para que ele se refrigere diretamente com o fluido refrigerante do mesmo radiador do veículo. Então o limite dele de temperatura é o dado pela válvula termostática. Então no limite, vocês vão ver vários vídeos na internet, vou deixar dois bem interessantes aqui de testes reais no link da descrição, que prometem baixar a temperatura bastante. Baixa, gente, mas em situações limites. Por quê? Porque se você está limitado pela válvula termostática, você tem o limite de temperatura já projetado para o motor. Por melhor que seja a troca térmica, você não vai resfriar o motor além daquele limite. Mas o que você pode fazer? Resfriar abaixo, retirar pontos de calor, você vai estar favorecendo a troca térmica de todo o sistema, inclusive do radiador, tá? Então você vai ter uma troca térmica otimizada e isso vai ajudar a prolongar a vida útil do motor. Por que eu decidi utilizar esse produto? Porque eu estou muito preocupado que o motor gere um monte de tempo para sempre? Não, gente, eu estou com um pequeno delay. Meu líquido de arrefecimento chegou no valor limite mínimo, ou seja, tem que completar. Em vez de completar com líquido de arrefecimento normal, eu vou aproveitar que o meu carro é turbinado e tem umas certas melhorias que eu vou trazer para vocês nos próximos vídeos. Se vocês tiverem interesse, se inscrevam aqui no canal para acompanhar estas peripécias. Mas basicamente, eu vou botar um aditivo em vez de completar com líquido de arrefecimento normal e nada melhor que botar um tão pouquinho melhor. E se um pouquinho melhor vale a pena? Eu achei interessante. Eu até estava avaliando no passado, vi vários vídeos, valeria a pena colocar como melhoria ao veículo. Não achei que valesse a pena, tá? Porque sabe aquele enganação, vai? Será que ouro de tolo está valendo a pena? O pote de ouro no fim do arco-íris? Mas então, agora que eu tenho que realmente completar o nível aqui do meu líquido de arrefecimento, não achei caro o produto a R$149,90, que é o preço de mercado que eu achei em várias lojas e comprei na Auto Super aqui pela internet. Então, ao invés de comprar um líquido normal, comprei um pouco melhor. Sim, é provado cientificamente que diminuindo a tensão superficial da água, você melhora a troca de calor. Engenheiro térmico aqui falando sobre assuntos, tá? Então, acreditem, confiem, funciona mesmo. Mas isso vai melhorar o desempenho e a vida útil do motor no longo prazo, principalmente se você fez alguns upgrades no carro. Se você fez muitos upgrades no carro, aí sim considere utilizar bastante deste produto. Eu vou basicamente completar o nível aqui, para manter o nível do motor, né? Isso é muito importante, né gente? Senão o motorzinho estraga e vou ter, obviamente, o benefício do produto. Então, recomendo, achei o valor bem interessante, faz sentido para o meu caso, avalie se faz sentido para você. E avalie se você gosta desse tipo de conteúdo de tecnologia e inovação, se inscrever aqui no nosso perfil e acompanhar os vídeos que a gente traz para vocês. Um grande abraço, até a próxima. Um grande abraço, até a próxima.